E aí galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui muito feliz para falar com vocês que hoje é o primeiro vídeo do nosso canal e eu espero que vocês gostem muito desse canal porque eu estou começando agora e eu espero que eu comece para ficar muito boa E eu, gente, quero pedir para vocês que também gostavam do meu outro canal, quero pedir para vocês que agora sigam esse aqui porque o outro canal não existe mais porque eu perdi a conta dele Então agora eu vou ficar só com esse aqui mesmo e vou gravar diretamente só nesse aqui mesmo Vai ter vídeo todos os dias às 4 horas por aí, mais ou menos, eu vou marcar o horário direitinho porque eu acho que eu estou começando, né minha gente? Então, vamos começar acho que lá para as 4 horinhas por aí porque a noite assim eu fico muito ocupada Então acho que eu não vou ter tempo muito para gravar a noite para vocês Mas eu prometo que uma horinha vai dar para a gente gravar todos os dias E quero falar para vocês que esse canal vai ser muito legal Que vai ter vários vídeos com coisas legais Que tipo, cada dia que eu comprei está inscrito A gente vai fazer uma coisinha aqui no canal para vocês verem tudinho E vocês não vão perder nadinha de nada E, gente, esse foi o vídeo que eu gravei E eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar seu like Se inscrever no nosso novo canal que vai começar E eu espero que vocês diretamente consigam gostar desse canal Beijo e valeu! Tchau! Tchau!